Rádio Católica, oito horas da manhã. Rádio Católica? Oito horas da manhã, com todo respeito, Nil. Tudo vai se encaixando. Rádio Católica, oito horas da manhã, pode. O produtor que a gente ia lá, falou, meu irmão, eu arrumei a entrevista, queria fazer o show aqui, vocês vão dar uma entrevista na rádio. Falei, qual é a rádio? Ele falou, Católica. Eu digo, ô, buceta, você... Tu é doido, meu irmão. Aí fomos lá, aí eu fiquei no meu melhor comportamento antes de começar o programa, né? Porque deu dez segundos, começou, eu falei, queria agradecer a Cris, pô, o irmão, o irmão, né? Cris é um macho de buceta, o rapaz abriu um olho desse tamanho aqui assim. Vamos pro comercial? Foi pro comercial, o cara, então, irmão, vamos dar uma segurada. Eu falei, pô, mas eu tô segurando. Ele falou, o cara tem 15 segundos, não problema.